É possível, vamos falar de você. Seu Rolex de Bolsonaro. Seu gramado de Mineirão. Seu Jordinho de Bete Tênis. Seu empresário de caneta azul. Seu harmonização facial do Stênio Garcia. Seu esquema de aposta esportiva. Vagabundo é você, seu ataque do Cruzeiro. Seu auxiliar do Sampaoli. Você é um foda de cantar alguém. E você é pitairo. Respeita o naranjo. Você é um homem sério. Infiltrado é meu ovo. Sou infiltrado. Agora tu pegou dois milhões de bater mil ovo. Seu merda.